Ó, como é que vocês estão aí galera? Hoje eu tenho um desafio, algumas perguntas pro meu amigo Thiago Cruz, da escola de aquários e médico responsável, médico veterinário responsável pela Aquarius Hobby em Campinas. Thiago, o tema hoje é quíngue, né? Então vamos lá, mano. Primeira dúvida que eu tenho, qual a origem do quíngue? De onde eles vieram? De onde eles são oriundos? Segunda dúvida, qual que é a diferença entre macho e fêmea de quíngue? Terceira dúvida, expectativa de vida do quíngue? Qual o aquário ideal pra se manter esses lindos peixes? E pra finalizar, eu quero saber aí, quíngue, é só com quíngue ou pode-se colocar quíngues com outros peixes? Responde aí Thiago, depois da vinheta, um bom vídeo a todos. Fala galera, tudo bem Antônio? Isso mesmo pessoal, e olha que bacana, hein? Hoje a gente vai falar sobre quíngues, isso mesmo, um peixe aí com uma cultura milenar dentro do aquarismo. E hoje o que eu venho trazer pra vocês é um pouquinho da história do quíngue, a gente vai falar dos parâmetros principais, tipos de aquário, a gente vai falar também das variedades de raças, alimentação também, algo muito importante e essencial pro quíngue também. Legal? E pesquisando aí sobre quíngue, eu encontrei diversos sites, diversos conteúdos muito legais. Mas algo pessoal que me chamou muito a atenção foi aqui ó, a Sociedade Brasileira de Quíngues. Isso mesmo, a sbquíngues.com. E nela galera, vocês aprendem aí, tem diversos conteúdos, artigos. Garanto pra vocês que, se não for o maior conteúdo escrito em língua portuguesa, é um dos maiores conteúdos escritos em língua portuguesa. Desde a parte de começa do aquário, o que fazer, e aí vai passando, eles vão falando aí sobre alimentação, fisiologia, e é muito bacana. Então, o meu objetivo hoje com esse vídeo é dar uma pincelada pra vocês, e trazer os principais pontos aí pra vocês, pra quem não tem quíngue, pensar em começar a trabalhar com quíngue no seu aquário, ou pra aqueles que já tem quíngue, aprender aí cada vez mais conteúdo. E aí, falando um pouco mais do quíngue, o que a gente pode começar abordando? Aí, a história dele é uma história muito legal. Ela tem início aí, não o quíngue em si, mas o peixe que derivou o quíngue, que foi uma carpa. Ela tem início na China, há mais de 1700 anos atrás. E, durante os séculos, foi passando aí, de geração em geração, de dinastia em dinastia. E o quíngue tinha algo muito interessante que, principalmente os quíngues dourados, eles só eram permitidos em casas de famílias muito ricas, muito abastadas. O dourado, principalmente também, no palácio de imperadores. Então, era um peixe que simbolizava muito a alta sociedade, sucesso. Então, era algo muito bacana. E o quíngue, pra quem não sabe, o quíngue é um peixe que, hoje, existem diversas raças. Existem aquelas raças mais tradicionais, de cauda simples. Existem as raças com cauda dupla. Mas, via de regra, ele é um peixe que pode chegar aí, tranquilamente, a 20 centímetros, principalmente os caudas simples. Mas, existem casos que ele pode ultrapassar aí 30 centímetros ou mais. Por que isso é importante? Daqui a pouco, a gente vai começar a falar mais sobre os tipos de aquários que a gente pode colocar o quíngue. Então, é algo importante a gente saber desse quesito. E o quíngue, ele é um peixe que, durante muito tempo, existiu um certo tabu. Um tabu, assim, uma certa limitação. Por quê? Ele era conhecido como peixinho porquinho, peixinho que suja, que faz bagunça. Mas, o que, cada vez mais, está sendo desmistificado e está caindo por terra, é que o quíngue, galera, ele não é um peixe que pode viver em um aquário pequeno. Ele não é um peixe recomendado para um aquário de 40, 60, 80, até mesmo 100 litros. Se você for pensar em colocar mais de um quíngue, já fica um pouco limitado o espaço. Por quê? Ele é um peixe que tem um sistema digestivo um pouco mais diferente. Então, ele precisa, ele é um peixe que precisa de um espaço grande e você tem que alimentar ele, de preferência, de três até quatro vezes no dia. Porém, sem exagero. Então, você pode até diminuir um pouquinho a quantidade de ração, mas dá mais vezes no dia. Por quê? Para que ele possa ficar com todo o sisteminha dele ali, digestivo, sempre com um alimento e processando. Então, isso vai ajudar demais. Outro detalhe também é que, sim, ele é um peixe esfomeado, ele é um peixe que quer toda hora estar se alimentando. E se a gente fica toda hora dando comida, toda hora dando uma ração que não tem uma boa qualidade, isso, sim, pode acarretar um acúmulo de sujeira e aí, sim, você ter problemas com amônia, com nitrito, matéria orgânica. Então, sempre muito cuidado com os quíngues e com a alimentação. O pH dele, que ele vai viver legal, vai ser em torno, ele é um peixe de pH alcalino. pH em torno de 7.2, 7.5, ele é bem tranquilo nessa parte. Já amônia e nitrito, sempre zerados. Principalmente a amônia. Por quê? Num pH alcalino, a amônia, ela é muito tóxica. E aí, compatibilidade. Eu posso colocar ele num aquário comunitário, entre outras coisas? Não é recomendado, galera. Por quê? O quíngue, ele tem uma calda, primeiro, ele tem diversos formatos, mas, principalmente, ele tem uma calda muito bonita, uma calda que chama tensão. Ele é um peixe muito pacífico. Então, quando a gente coloca ele num aquário comunitário, pode acontecer facilmente de outros peixes, não por fazer assim, que vão tentar comer o quíngue, mas outros peixes podem ficar incomodando o quíngue, ficar cutucando a calda, e isso daí gerar estresse, diminuir a imunidade, e esse peixe pode ficar doente. Então, de preferência, um aquário com quíngues, só com quíngues. Um detalhe também é, às vezes a gente coloca um quíngue grande com um peixe pequeno. E o quíngue, entenda, ele não é um peixe carnívoro, agressivo, mas, dependendo do tamanho do peixe, o quíngue pode, sim, tentar se alimentar desse peixe. Então, fica a dica. É possível a gente colocar aí alguns limpadores, alguns peixes que vão ajudar de fundo, por exemplo, muitas vezes uma bótia, uma cracanta, ioiô, mas sempre com cautela. Legal? E a temperatura, um ponto importante é, por que ele também não é um peixe que ele vai viver com uma grande variedade, um aquário comunitário? Porque ele é um peixe, naturalmente, de água mais fria. Então, ele vai ter aí uma temperatura ideal para ele, em torno de 24 graus Celsius. Pode acontecer, dependendo do peixe que a gente colocar junto aí, também diminuir a imunidade desse peixe, que não vive bem numa temperatura tão fria assim, e aí contrair alguma doença. Então, é importante a gente sempre precaver. Com relação à alimentação, o que eu recomendo para vocês? Sempre variar, nunca dar um tipo só de ração. Você pode dar ração, aquelas rações que vão descendo um pouco mais na linha do meio do aquário, principalmente ração de fundo, o que não é normal a gente ver em rações. Isso por quê? Rações para quíngue. Geralmente, elas são aquelas rações de superfície. Mas, o que pode acontecer? Pode acontecer de o peixe estar toda hora tendo que comer na superfície, e ele acabar engolindo o ar também. E isso comprometeu um pouco a bexiga natatória dele, a vesícula gasosa. Então, isso daí pode comprometer e dar um tipo de doença que é muito comum. Uma síndrome que a gente pode falar até, que é quando o peixe, o quíngue, ele fica invertido, e ele fica com a barriga para cima. Mas, tem aí algumas dicas para vocês evitarem que o peixe fique, que ele tenha essa doença, que ele tenha essa síndrome no caso. Primeiro, não dar só ração seca, não dar só alimento industrializado, mas buscar variar um pouquinho. E no site da sociedade, eles dão diversas dicas. Entre elas, você utilizar ervilha, você pega essa ervilha, você vai colocá-la no forno, você vai fazer aquele processo de cozimento, você vai cozer a ervilha, e aí, cozinhar a ervilha. Lembrei, estava procurando o verbo. Você vai cozinhar a ervilha, até ela ficar molinha, você vai tirar a casca dela, vai cortar em pedaços bem pequenininhos, e vai servir para eles. Não precisa oferecer aí todo dia. Pode ser, eventualmente, dois dias na semana, mas é algo muito legal. Aqui também, na sociedade brasileira, eles dão dicas também de alguns tipos de frutas, entre outros vegetais também, mas sempre com cautela. Legal? Tudo isso vai ajudar também a evitar, então, essa inflamação que pode acontecer. Bom, aí, se a gente já vai falar um pouquinho entre diferenças de macho e fêmea, não é assim muito fácil a gente observar. São pequenos detalhes que podem ajudar a identificar os machos, principalmente. Por quê? O macho, você vai perceber aqui, olha que legal essa foto aqui. Aqui, bem aqui no opérculo, que é onde fica a branquia do peixe, que protege a branquia, você consegue observar pequenos pontos brancos aqui. Olha que interessante. Detalhe, você não consegue ver isso num filhote. Tem que ser, normalmente, um macho já adulto, em época de acasalamento. Ok? Então, você vai observar pequenos pontos brancos. E também na nadadeira peitoral, nessa nadadeira aqui da frente, você consegue observar umas bolinhas, umas bolinhas brancas. Isso é indicativo do macho. Mas, pra gente sempre ter certeza, é importante aí fazer uma massagem abdominal. Na fêmea vai sair o quê? Os óvulos. E no macho sai o sêmen. Aqui também, na sociedade brasileira, eles ensinam você como produzir, como você procriar o quingo de maneira natural e de maneira induzida. Então, você vai lá e favorece a produção do quingo. Já o aquário, galera. Isso é algo muito importante, porque recentemente, aqui no canal do Antônio... Ah, detalhe. Se você ainda não se inscreveu no canal do Antônio, então se inscreve aí no canal Antônio Cândido Aquarismo. Clica no sininho, pra você poder receber também as notificações sempre de novos vídeos. E, recentemente, aqui no canal do Antônio, a gente falou um pouco sobre como a gente consegue calcular quantos peixes eu consigo colocar em quantos litros d'água. E, aqui na sociedade também, eles dão uma dica muito bacana, que é... Pro primeiro peixe, você calcula entre 80 e 100 litros de água. Pros demais, em torno de 40 litros. Então, vamos imaginar que eu quero colocar no meu aquário 5 quingos. Então, o primeiro peixe, 100 litros. E os demais, 40. Então, 100 mais 160, porque seria 40 cada um, dá 260 litros. Então, olha que interessante. Por as 5 quingos no aquário, eu preciso de 260 litros. Um aquário de 260 litros com um bom sistema de filtragem. De preferência, canister ou até mesmo um Samp. É possível com o filtro Renguion, mas o Renguion, ele tem uma filtragem biológica, mecânica e química limitada. Então, saiba que é sempre importante você fazer os testes, não exagerar na ração, dar uma boa qualidade da ração e, quando você vai fazer as trocas parciais, sifonar o fundo do aquário. Mas, quando que a gente faz a troca? Em torno aí de uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias. E quantos por cento da água eu troco? Quanto por cento eu vou trocar? Em torno aí de 15, 25% nessa média. Sempre que possível, também, coloque o acelerador biológico, que ele vai ajudar bastante, entendeu? Então, pessoal, olha só. Para 5 quingos, a gente coloca uma grande quantidade de água para poder diluir. E detalhe, não é assim que eu calculei para os quingos e pronto, eu vou poder colocar outros peixes. Não, esses 250 litros é por quingo. Se você for acrescentar mais outros tipos de peixe, também é importante fazer o cálculo. Antônio, vai deixar aqui embaixo também, correto? Antônio vai deixar aqui embaixo também o link para esses vídeos, se vocês quiserem acessar. A gente dividiu os vídeos em parte 1 e parte 2. E está muito massa, está muito bacana. Outro detalhe também muito legal que eu quero trazer para vocês é, se você quiser comprar quingo, ração, filtragem, o que você estiver precisando para o seu aquário e para o seu lago, você encontra aqui na Aquarius Hobby. Isso mesmo, esse vídeo aqui, ele é um oferecimento aí da Aquarius Hobby. Se você não está aqui na região de Campinas, você pode encontrar também no site www.aquariushobby.com.br ou no WhatsApp, que está aqui na sua tela. Se você estiver na região de Campinas, só vir aqui fazer uma visita para a gente. E se você tem dúvidas aí mais específicas, quer se aprofundar de uma maneira muito mais detalhada no aquarismo, então você vai entrar no site escoladeaquario.com.br e lá você vai entrar na aba cursos, você vai ver um pouquinho mais de toda a parte, de todo o conteúdo que a gente tem. Cursos de água doce, de água salgada, lagos também, então tem uma grande variedade. E nós temos também as redes sociais. Isso mesmo, galera. Vocês podem ver aqui, nós temos, a minha telinha aqui está na frente, mas nós temos YouTube, Facebook, e Instagram. Ok? Então, sempre acesse aí as nossas redes sociais para grandes novidades. Pensando então no quinho, aí entrando mais na parte já das classificações de raças, o que nós temos então, segundo a Sociedade Brasileira de Quinhos? Nós temos aí a raça esporte, que seria aquela que o próprio aquarista vai fazendo a procriação e não busca trabalhar com características, com grades bem definidas. Então, é mais um animal aí que ele vai nascendo e vai criando, então. E, claro, não deixa de ser um animal bonito, mas não tem um padrão para competição. Tem outra opção também que seria o experimental, que muitas vezes o aquarista, ele tem uma... ele tem uma... um certo conhecimento já das raças e grades, mas ele quer fazer uns testes para ver o que vai sair. Então, ele acaba sim fazendo um cruzamento mais selecionado, mas sem a necessidade de obtenção de um padrão muito específico. E aí, a gente já entra nos três principais grupos de King, que é o primeiro grupo que seria o de nadadeira caudal simples, e aí tem esse aqui como é conhecido normalmente como corraco, esses são os King's cometas, não é tradicionalmente cometa. Então, King comum, os cometas, o London, aí aqui já entram sete cores também, que a gente costuma falar. aqui já entra também, esse aqui, olha que interessante, eles têm a diferença da cauda, que é aquela cauda simples, semelhante ao cometa. Continuando aí, nós temos o grupo dois, já entra na nadadeira caudal dupla, então a gente tem o Hylking, o Fentail, o Jinking, e aí vai entrando o Head Cap, o Oranda, só o Oranda Cap também, que é muito bacana. tem também o King Pérola, e aí vai entrando grandes variedades também, o King Waking, o Telescópio, Blackmore também, olha que interessante esse daqui, o King Vell, então, esses King's já são King's de padrão, e King's aonde o criador, ele já está criando, buscando participar de um campeonato, buscando trabalhar uma seleção muito legal, tá vendo? Ranchu, Cabeça de Leão, Eggfish também, então, o Bolha, o Celestial também, que é bem tradicional, o Pompom, que é aquele que faz uns pomponzinhos muito bacanas, e olha que legal como a gente tem uma grande variedade. Galera, então, era esse conteúdo que eu tinha que trazer, que eu queria trazer para vocês, e apresentar, dizer que eu gostei muito, foi muito bacana mesmo conhecer aí os detalhes dos King's, e informação, e digo mais, se vocês tiverem dúvida, se quiser alguma raça que vocês conhecem, que a gente não colocou, e quiser trazer, quiser comentar um pouco mais, deixa aqui embaixo nos comentários, não esquece também de compartilhar com seus amigos, o pessoal que gosta de King's, a galera que gosta de colocar 4 ou 5 King's num aquarinho de 30 litros, o pessoal fala, não galera, não faz isso, tem aí a galera da Sociedade Brasileira de King's, que dá todas as dicas para vocês, e vai ajudar demais. Valeu pessoal, Antônio, mais uma vez, muito obrigado aí por poder estar aqui trazendo informação de qualidade, e muito obrigado galera, valeu, até o próximo vídeo.